Esse time tem entendido esse projeto, obrigado pela Rádio Bahia, obrigado Bita Sport aí pela organização, pelo convite e agora é comemorar esse resultado aí mais uma vez, graças a Deus, obrigado a Deus, obrigado a todos Eu não sou, mas a gente vai falar, é que venceu por dois anos, eu fiquei esticado na semifinal geral da conversação mas de que foi que você não é o pessoal do jogo de hoje, é o que fica e menos o meu turno, não é? Sim, a gente entende, porque assim, a gente, a realidade, o que eu não gostei foi o meu esquema que a gente saiu jogando Eu assumo o meu erro, que a gente saiu com o esquema novo, o esquema novo foi o primeiro dela Foi eu falei no vestiário, sempre que tá ganhando, não se mexe, mas eu ia mexer Mas realmente, depois de um segundo tempo, eu gostei, realmente, colocou o nosso esquema tático, funcionou, isso que é importante O erro, na verdade, foi meu, do primeiro tempo, mas graças a Deus a gente corrigiu até que a gente fosse gostar Deus abençoe o Lino e que o Pinicada continue firme e forte em busca do clica Amém, obrigado, valeu Muito bem, tá aí meu grande amigo Emanuel, já tá lá no seu prefeito Fica por aqui também meu amigo Romário, grande Romário, tá com a gente aqui fazendo a cobertura Ele que é um goleiraço aqui do time de Lagoa do Cinco, do Pinicada Ele fala da satisfação do time chegar à semifinal geral dessa Copa Sertão Guaribas FM, Romário, boa noite Boa noite pra gente, é muito importante chegar na competição dessa É uma competição de alto nível, né, com pouco tempo de preparação, mas é que sofreu hoje bastante na primeira etapa Mas graças a Deus a gente pôde conseguir aí esses dois gols aí na segunda etapa Classificado, o Pinicada vai em busca do título, Romário Classificado e a gente vai pro todo patroa, pra Padre Marques, a decidir dentro de Padre Marques Vamos jogar em casa primeiro É isso aí, e nós jogando em casa é muito forte com essa torcida que você pode ver aí Mais de 200 torcedores viajou quase 300 quilômetros pra estar presente hoje aqui nesse jogo Obrigado Romário, que Deus abençoe e ilumine Valeu, obrigado Tá aí o Romário, goleiraço Valeu, obrigado